Agora a questão é saber o que vai, vamos supor que venha, entre aspas, uma vitória do governo neste domingo, uma grande adesão às manifestações, enfim, uma vitória sobre o tal do Centrão, né? A questão é saber como é que isso se reverte na prática em apoio a pautas do governo no Congresso, né? A gente sabe que durante essa semana o pessoal do Centrão ficou, sim, mexido com toda a pressão que houve principalmente em redes sociais e até numa tentativa de não dar muito gás para as manifestações, aprovaram boa parte da reestruturação do governo, a MP870. E houve uma virada importante que quase devolveu ali o COAF ao Sérgio Moro. Faltaram nove deputados mudarem de posição, se nove deputados tivessem votado diferente, o Sérgio Moro teria conquistado ali o COAF. Então a gente viu, teve uma traição de última hora do PSD, se não me engano, falou que ia votar ali contra Moro com a AFI, acabou virando em cima da hora, o PSD deu uma abandonadinha no Centrão ali, mas a gente vê que de certa forma eles ficaram mexidos. Agora, vamos dizer assim, se vier uma grande, entre aspas, vitória de Bolsonaro no domingo, o Centrão vai ficar abalado, mexido e vai passar a votar com o governo automaticamente? Assim, o retrospecto mostra que o Centrão tem medo da rua. O último episódio em que o Centrão tremeu foi na eleição para a presidência do Senado. O Centrão é tradicionalmente mais forte na Câmara, mas ele mantém estruturas de poder muito similares no Senado. Isso foi colocado à prova na eleição do Davi Alcolumbre, que é do DEM, para a presidência do Senado, ele bateu o Renan Calheiros. O Renan era favorito, foi uma sessão muito extensa. Aquele acompanhou toda a sessão, ela começou na sexta-feira, só foi acabar lá no sábado com o Renan jogando a toalha e, nesse caso específico, a pressão popular, a mobilização ali de todos os senadores que são ligados a esse movimento de renovação, ela funcionou. Se a gente for voltar lá atrás, o Centrão surgiu, como eu falei, lá no final do primeiro mandato da Dilma, muito por influência do Eduardo Cunha, que viria a ser presidente da Câmara, já ali naquela pré-campanha dele para se eleger presidente da Câmara, ele era aliado da Dilma. Se for ver vários, o PSD do Kassab, por exemplo, tinha assento, tinha vaga no Ministério com a Dilma, depois manteve com o Michel Temer. Ele era aliado da Dilma e foi se distanciando a partir do momento que o humor da rua virou drasticamente contra a Dilma. O Centrão é, sim, suscetível à pressão popular. Resta saber até que ponto, como eles vão se portar. Como eu falei, no caso da votação do MP, eles reverteram a questão do Ministério, da criação dos dois novos ministérios, porque isso ia pegar muito mal, era um fisiologismo escancarado, mas não voltaram atrás contra o Kulaf. A gente vai ter esse jogo de chique puxo o tempo inteiro ali e, voltando à questão do PSL, se o PSL fosse um pouquinho mais coeso, um pouquinho mais competente, conseguisse aglutinar mais forças em torno dele, facilitaria essa discussão contra o Centrão. O Centrão ganha muitas vezes por incompetência do PSL, por incompetência dos aliados do Bolsonaro. É, que ela explicou agora há pouco, quer dizer, no momento em que os deputados do PSL poderiam estar ali dialogando, conversando, tentando convencer mais gente a votar pro Moro e co Af, juntos, o pessoal estava fazendo live, fazendo uma média com as redes sociais. É curioso. Agora, vale registrar sobre o Centrão, para quem acompanhou a votação da reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, o deputado Felipe Franciscini, que é o presidente da CCJ e é do PSL, no fim da votação, que foi por aclamação, só teve um voto contrário do PSOL, todos os partidos, todos os demais deputados da CCJ votaram a favor da reforma tributária. O Franciscini, ele fez questão, naquele momento que está todo mundo levantando, já, beleza, votamos, vamos embora, ele fez questão ali de pegar o microfone e agradecer aos deputados, ao empenho de todos os deputados, inclusive do Centrão, pela aprovação da reforma tributária. Não é a reforma tributária que o governo mandou, que o governo, aliás, vai mandar, né, mas é, de certa forma, uma reforma tributária que interessa muita gente que apoia o Bolsonaro, o empresariado, os liberais, enfim, e ele fez esse agradecimento público e aí ele aproveitou para relembrar também, agradecer o papel do Centrão na aprovação da reforma da Previdência na CCJ. Hoje a reforma da Previdência já está lá na comissão especial, onde está sendo discutida. Então, quer dizer, o Centrão, em pautas econômicas, e o Felipe Franciscini fez questão de destacar isso, em pautas econômicas o Centrão, muitas vezes, está alinhado, ao que pensa o governo, ao que pensa, por exemplo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, o que ele pensa e que defende. Então, o Centrão tem esse papel. A posição do Centrão em relação a temas como o combate à corrupção, Sérgio Moro, Coaf, enfim, daí já é bem outro, né, André? Para ficar claro para quem está assistindo a gente, o Centrão adota uma tática que é muito óbvia, desde a época da Dilma, quanto mais fraco o governo, quanto mais estruturado, quanto menos apoio da rua, mais o Centrão consegue enfiar faca nesse governo e conseguir tirar o que ele quer, né? Fez isso com a Dilma e tentou fazer com o Bolsonaro. Vale lembrar que o Centrão jogou contra o Bolsonaro nas eleições. O Bolsonaro tentou trazer, pelo menos, o PR, que é um dos partidos médios que compõem o Centrão para dentro da sua candidatura. Ele queria que o Magno Malta, senador, então senador, já não é mais, né, pelo Espírito Santo, fosse o seu vice, era o vice dos sonhos, porque ele encorparia a sua chapa e poderia até, inclusive, trazer alguns outros partidos que são periféricos do Centrão para apoiá-lo. Ele não conseguiu. O Centrão passou muito perto de fechar com o Ciro Gomes. não fechou um acordo ali por questões práticas, havia uma tese de que a candidatura do Alckmin poderia crescer e aí foi lá para o lado do PSDB. A candidatura geral do Alckmin naufragou, em função do que a gente falou aqui, da facada, da ascensão do Bolsonaro, dessa habilidade ali do Bolsonaro de conseguir agregar outras forças da direita, centro e tal, depois da facada. E o Centrão ficou a ver navios, né, parte acabou aderindo ali informalmente ao Bolsonaro. Depois veio o governo, o governo tem sim um problema de estruturação muito grave, né, teve dificuldades na sua montagem, a gente vê, é um governo muito compartimentado, tem a área lá, a área econômica do Paulo Guedes, você tem a área de segurança do Sérgio Moro e no resto do governo você vê ali estruturas que batem muito a cabeça. Aí o que o Centrão viu, adotou a mesma tática que adotou com a Dilma, passou a vender caro qualquer votação na Câmara. O que o Bolsonaro fez foi tentar reagir à rua para colocar a pressão no Centrão. Essa briga vai durar por muito tempo ainda. E o Bolsonaro tem certa razão, acho que se colocar muita gente na rua, ele consegue assustar pelo menos temporariamente o Centrão. O que ele vai fazer com esse capital, aí depende da competência do PSL. O PSL vai ter que se agilizar lá para conseguir emplacar as suas pautas. Até o momento não conseguiu.